Existe um lugar pronto para os filhos do rei Neste lugar não há medo, nele Jesus está Existe um lugar pronto para os filhos do rei Neste lugar não há medo, nele Jesus está Há um rio cheio de vida, estou pronto para mergulhar Tenho fome, tenho sede de ti, nada vai nos separar Há um rio cheio de vida, estou pronto para mergulhar Tenho fome, tenho sede de ti, nada vai nos separar Meu coração fuça pelo teu olhar Minha alma anseia por mais Não posso suscetar Todo fogo, toda chama Não vai apagar Meu coração fuça pelo teu olhar Minha alma anseia por mais Não posso sustentar Todo fogo, toda chama Não vai apagar Existe um lugar pronto para os filhos do rei Neste lugar não há medo, nele Jesus está Há um rio cheio de vida, estou pronto para mergulhar Tenho fome, tenho sede de ti, nada vai nos separar Há um rio cheio de vida, estou pronto para mergulhar Tenho fome, tenho sede de ti, nada vai nos separar Meu coração fuça pelo teu olhar Minha alma anseia por mais Não posso sustentar Todo fogo, toda chama Não vai apagar Não posso sustentar Todo fogo, toda chama Não vai apagar Existe um lugar pronto para os filhos do rei Não, vai apagar Existe um lugar pronto para o meu olhar Existe um lugar pronto para o meu olhar